E vamos ver como que é para lavar aqui, eu vi um jeito legal para lavar, algumas já caíram, eu não sei se meu cabelo vai segurar com muito tempo, eu não sei nem se vai segurar a lavagem, é porque acho que ele escorre assim. Bom, o shampoo você pode usar qualquer um que você queira, desde que ele seja com menos óleo, eu tenho vários shampoos aqui, mas eu vou usar esse aqui que eu comprei novo, que é da Seda mesmo, ele é de limpeza, não sei lá, é daquele Nina Secrets, eu gostei bastante do cheiro. Para lavar a trânsito, eu vi que tem que diluir o shampoo em água, então você coloca uma quantidade boa de shampoo, assim ó, e aí coloca a água e dilui. Coloca um pouco mais, para não estar bem, porque eu gosto de ter meu cabelo bem limpinho. E a água, agora eu só vou dar uma mexidinha assim ó, só para diluir mesmo. Gente, a câmera parou de filmar, o cartão de memória está cheio, eu não limpei ainda, mas enfim. Enfim, eu só enxaguei depois, tá? E coloquei aqui esse óleo para secar e depois eu vou voltar aqui para secar com o secador o resto do negócio aqui. Então gente, já lavei as trancinhas, agora eu vou vir aqui com o meu secadorzinho para tentar dar uma secada assim, só uma... Tirar a quantidade de umidade que eu consegui tirar com o secador, é... Deus queira que não solte, eu estou achando que vai soltar tudo. Mas enfim, não sei, não saber. Vou soltar agora juntos para ver o que aconteceu aqui. E aí eu vou secar ele com o secador, tentar tirar o máximo da umidade possível. Bom, não caiu. Não caiu! Ai, que bom que não caiu. Agora, um dia ele vai ficar um peso, fica o dobro do peso molhado. Eu acho que eu tirei bem o shampoo. Ó, que legal, né? Agora eu vou... Eu vou tentar secar o máximo que eu conseguir com o secador. Vamos lá. Então, para secar foi isso, gente. Eu fiz um secador aí, né, longe do fio, né? Estava no quentinho mesmo, só que usei ele mais longe do... Do cabelo por causa de selinha, né? Perigoso a esquentar demais. E... Ficou bem sequinho, é... Não secou 100%, depois... Ainda ficou um pouco úmido, mas durante o dia acabou secando. Porque eu lavei cedo, né? Então, no restante do dia secou. E ficou assim, sequinho o cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.